Bom dia, amigos. Hoje, nosso mais que adorado mestre e mentor, Peter Drucker, e mesmo que as pessoas soubessem que ele não gostava de ficar perdendo tempo discutindo sobre o futuro, naturalmente, durante suas conversas com empresários profissionais e até mesmo estudantes, mesmo que as pessoas soubessem disso, o tema acabava aparecendo. E mesmo reagindo com simpatia e um sorriso nos lábios, era mais que perceptível que perder tempo falando sobre o futuro incomodava o mestre. Em determinada ocasião, o questionado sobre o futuro disse apenas o seguinte. Qualquer tentativa de basear as ações e os compromissos de hoje em predições de eventos futuros é fútil. Tudo o que temos a fazer é prever efeitos futuros de eventos que já aconteceram e são irrevogáveis. Vou repetir. Qualquer tentativa de basear as ações e os compromissos de hoje em predições de eventos futuros é fútil. Tudo o que temos a fazer é prever efeitos futuros de eventos que já aconteceram e, portanto, são irrevogáveis. E via de regra, depois dessa resposta, as pessoas caíam em si, recuperavam a sensibilidade e o juízo e caminhavam para outros temas tão ou mais relevantes, onde suas ações faziam todo o sentido. É isso, amigos. Bom dia e até amanhã.